Estamos de volta com o Cenário Político, recebendo hoje João Fontes, ex-deputado federal, o cabo que conhece muito da história desse país. João, eu encerrei o bloco anterior deixando para você um questionamento. O ex-presidente Lula está preso, tem todo um cenário que lhe parece desfavorável do ponto de vista jurídico, mas, politicamente, ele está muito aceso. Tem uma, hoje, segundo as pesquisas, é o favorito para a presidência da República. A que se deve isso? Veja bem, Lula fez um governo, um marketing muito forte, principalmente com os mais pobres. A gente percebe claramente que as pesquisas mostram isso, que o braço forte do Lula, do ponto de vista eleitoral, é no Nordeste. Lula tem lugares que chega a ter 70%. Sergipe, 68%? 68% Sergipe. O Brasil inteiro, o lado do nosso país, é onde Lula tem uma ascendência muito forte do ponto de vista eleitoral, é no Nordeste. Mas, no Sul, a imagem do Lula já é muito queimada. Isso se deve ao marketing? Eu acho que sim. Também, veja bem, o Lula foi o João Santana, o Duda Mendonça. O marqueteiro, né? Eu acompanhei isso tudo, né? Eu acompanhei isso tudo, eu tive vários contatos com o Duda Mendonça, com o João Santana, em Brasília e tudo. Então, o que é que acontece? Veja bem. O Lula pegou os programas sociais do governo Fernando Henrique, pegou o país que estava num período muito bom do ponto de vista econômico, o país crescendo, com índices razoáveis dentro da América Latina, porque hoje o Brasil tem os piores índices da América Latina. O Brasil hoje perde para o Paraguai, Uruguai, Argentina, para o Chile, para o Peru. Esses países da América Latina têm arrumado a economia, o Chile já há bastante tempo. Inclusive, mudando a Bacelê para o Pau e o Spineira, a Bacelê terminou o segundo mandato agora, o Spineira foi para o segundo mandato, que é uma presidente com viés socialista. Michele Bacelê? Michele Bacelê. Eu participei da campanha dela em 2006, lá com bandeira, em palanque e tudo com ela. Eu fiz parte da campanha dela. Você é cidadão do mundo, né? De 2006. Eu gosto disso. Então, veja bem, eu participei da campanha dela, ela ganhou a eleição, foi presidente durante quatro anos, lá não tem a reeleição. Aí teve a alternância e o Chile continua crescendo. Porque até no período da ditadura dura, como foi a de Pinochet, com a queda de Alende, a ascensão da ditadura com o Pinochet, que foi um presidente muito forte, duro e tal. Mas, do ponto de vista econômico, o país ficou arrumado. Hoje o Peru está arrumado. Onde tem problemas... Diferente da Venezuela, que... Onde tem problemas, foram problemas levados, na parte, pelo PT. Porque a corrupção do Brasil, que está sendo investigada com o braço forte das grandes empreiteiras, sobretudo a Odebrecht, ela teve um viés em toda a América Latina. Eu fui visitar praticamente todas as obras feitas pelo governo federal na América Latina e na América Central. No Panamá, na Colômbia, no Peru, na Argentina, em vários países. Eu acompanhei na África, eu acompanhei várias, várias obras. Porque é lamentável você chegar aí no Panamá, você ver uma cinta costeira construída com o dinheiro do BNDES, ligando o Pacífico, o metrô do Panamá, da própria cidade do Panamá, o canal do Panamá sendo ampliado. E aqui, que eu tinha um sonho muito grande, que dizia para a Deda e para o Jackson, na época, que era vício, eu digo, olha, vamos pegar essa avenida Beiramar, aqui. Se a gente pegasse a Sarney, duplicasse a Sarney de lá, vindo pela Coroa do Meio. Ali na Coroa do Meio, a gente reformasse aquela Coroa do Meio. Vindo uma avenida Beiramar, pelo rio, ali de frente da Coroa do Meio. Ultrapassando uma ponta no Bico do Pato, vindo até o mercado... Onde é Bico do Pato? O Bico do Pato é aquela croazinha que tem ao lado da ponte do Rio Mar. Ah, tá. Chama Bico do Pato, porque você fazia uma ponte ali. Eu preparei esse projeto todo, mas trabalhei para que isso fosse aprovado. Não consegui, porque, primeiro, houve preguiça, falta de vontade de fazer. Porque, Cátia, as obras principais de Aracaju, dos últimos 15 anos, de Marcelo Dela e Edvaldo, foram recursos que eu botei como deputado federal. E eu que idealizei, porque, por exemplo, a ponte de Joel Silveira, foi o recurso do deputado João Fontes. Mas Deda não queria fazer, porque dizia que foi começada por João Alves. Eu digo, como é? A política que tem dessas coisas, né? É isso que eu não gosto. Aí, resultado, consegui convencer o Deda para começar a ponte de Joel Silveira. A Orla Pôr do Sol, foi dinheiro de João Fontes. A Avenida do Mergulhão, a ponte de Gilberto Vila Nova, ligando o Augusto Franca ao Beira Rio, foi obra de João Fontes. É Mendez do Sul? Deputado João Fontes. Ah, o Terminal do Dia. Mas meu sonho era aquela avenida ali, né? Porque a gente tinha dinheiro para isso, para isso. O Brasil estava fazendo obras lá fora. Eu fui visitar a Cinta Costeira, no Panamá. Coisa mais linda do mundo. Com dinheiro público do Brasil. Com dinheiro público do Brasil, do BNDES, que depois nem foi pago. Agora o Brasil abriu mão na Venezuela, que aí é um crime de leva a pátria. Não tem um porto, tem tanta coisa. Não, não é na Venezuela, é um crime. E isso tudo, nada contabilizado. Eu fui em Cuba, ver as obras feitas pelo Brasil em Cuba. Na Venezuela, eu dizia lá atrás, olha, eu dizia lá atrás em 2007. Na primeira vez que eu fui na Venezuela, que o presidente ainda não era o Maduro, era o Hugo Chávez, eu dizia, eu fui para um seminário lá e dizia o povo endeusado com a chegada de Chávez, do coronel Chávez, que veio, foi ovacionado com o Fidel na posse de Lula em 2003, em janeiro de 2003, dia 1º de janeiro. E o comandante, aquele negócio todo. E o povo ingênuo daqui, eu me lembro que Deda passava por Fidel e dava... Eu fui apresentar a Fidel para o Deda, Deda comandante, aqui aí foi me apresentar. Quer dizer, é o povo que não tem a visão. Hoje é um país, os times de futebol que estão indo jogar na Venezuela, os jogadores têm voltado chorando, fazendo vaquinha para dar comida, para dar comida ao povo. Os médicos cubanos... Tudo. A médica, olha, eu fui para Cuba, eu não vou para um país para poder chegar e ver a coisa turista. Eu vou conversar com o povo. Você vai ver os produtos, né? Eu fui para casa do povo, para poder conversar com o povo. Porque quando você passa nos lugares turísticos de Havana, você vê aquilo que eles querem mostrar para o mundo. Sim. Aí eu pegava uma bicicleta ou um rickshaw, aquele tototó, não são os tototós de Almeida daqui, aqueles tototózinhos. Eu entrava pelas casas para conversar com o povo. O povo chorando, um advogado ganhando 30 dólares. Salário mínimo, um dólar de salário mínimo. O povo não tem nem remédio para poder... Você leva remédio de casa, roupa de cama de casa, comida de casa, você não tem nada. Ô, Jô, o que se deve isso? A Venezuela hoje é um país destruído. É verdade. Um país rico... Você acha que nós viveríamos esse mesmo cenário se não houvesse o impeachment da presidência? Eu acho que a gente caminhava para isso. Caminhava para isso. Porque a gente tinha um bando de loucos, achando que o dinheiro público era deles. Eles achavam que não precisava prestar conta a ninguém. Qual foi o ganho? Então, Lula podia chegar, achar que podia mandar dinheiro para Cuba, para Venezuela, para Panamá e que não ia dar em nada. Que ainda não deu em nada. Não deu em nada. Isso é porque é muito dinheiro que foi desviado. Daí, quando eu vejo... Volto agora à sua pergunta primeiro. Lula liderar as pesquisas dentro desse cenário é, sabe, desmotivador. É uma coisa como... Eu digo, veja bem, o povo brasileiro foi às ruas lutar por uma emenda popular, aprovando a lei da ficha limpa, para impedir que qualquer condenado em segunda instância não pudesse concorrer ao pleito eleitoral. Já foi um avanço importante. Não, e veio da sociedade, veio da sociedade, foi aprovado pelo Congresso. Lula é condenado em segunda instância, de uma maneira que não teve o cessamento de defesa, e Lula lidera as pesquisas, mesmo sendo ficha limpa ou ficha suja, mesmo estando dentro de uma penitenciária. E o pior, quando sai o Lula, entra Bolsonaro. Olha, eu fui colega do Bolsonaro. Bolsonaro é despreparado intelectualmente. Ele está vindo para Aracajú dia 17 agora, né? Então, veja que a sociedade como flutua. Não quer. Aí, quando sai Lula, entra Bolsonaro, pelo amor de Deus. Bolsonaro é despreparado intelectualmente. Agressivo, né? Eu sou até amigo dele. Eu sempre tive uma relação muito boa com ele no Congresso. Trabalhamos juntos quatro anos. Mas o Bolsonaro, repare, Bolsonaro botou a família toda na política. Um filho é deputado federal, outro é estadual, outro é vereador, as mesmas coisas. E o pior é o seguinte, porque o problema não é militar. Se fosse um militar preparado intelectualmente, ajuizado, com juízo no lugar... Existem militares com a espécie. Claro, muito preparados, claro. Mas Bolsonaro, pelo amor de Deus. Então, a gente está... Aquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho com ele. Mas eu não tenho dois bichos que não pegam nada. Aí não pegam nada. Então, a gente está num cenário político nacional totalmente confuso, sem saber. Por outro lado, você tem a perspectiva Ciro Gomes, eu chamo do menino maluquinho. O Ciro Gomes é desequilibrado, ninguém sabe como é que é o modelo e no dia que ele acorda. E teve aqueles episódios todos, com a Patrícia Pilar, que o Brasil conheceu. Então, a gente está vivendo um momento assim, que parece que tudo que a gente sonhou, a frustração é muito grande. João, esse processo todo conturbado aí do momento político, Bolsonaro, Lula, enfim, Ciro Gomes, mas aí surgem os vários movimentos, um encabeçado pelo Flávio Dino, não, Flávio Dino, o do movimento... Ah, você quer falar do movimento de rua, do MBL. Esses nove movimentos que surgem aí, Mulheres do Brasil, o movimento do Flávio... E MBL, MBL, vem para as ruas, tal, 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 tal. Eles movimentos aí, surgem... Que começou importante lá no dia 13 de junho. Flávio Rocha, que eu ia falar. Flávio Rocha não é de movimento. Flávio Rocha é um empresário. Ex-deputado. Ele já foi deputado, inclusive, ele era do PL, na campanha de FIFI Domingos, em 89. É um empresário muito rico em São Paulo. Do Brasil 200 hoje, né? Do Brasil 200. Ele faz parte do Inovar, tem alguns grupos do Inovar, aquela coisa toda que eles patrocinam isso aí. A minha pergunta é o seguinte, diante desse cenário todo confuso que nós vivemos hoje, com os nomes que estão colocados, e o surgimento desses movimentos aí, que ascendem de alguma forma, esses movimentos seriam uma saída para esse país? Não, veja bem. Repare, eu pensar em alguma coisa diferente com Flávio Rocha, com esse povo, eu não vejo nenhuma perspectiva disso aí. Mas as pesquisas mostram isso. O Flávio Rocha tem 0,5 nas pesquisas. Não tem nenhuma pesquisa que bote alguém, o João Amoendo, que é do Novo, que é um rapaz preparadíssimo e tal, mas as pesquisas mostram que ele está usando. Tem o Boulos também agora, né? O Boulos já é do PSOL, que tem uma estrutura mais à esquerda, radical e tal, mas que não tem também expressão eleitoral. Para a candidata a presidente da República. Quem são os candidatos coincídos no país nesse processo? O Lula, o Bolsonaro, o efeito Bolsonaro é muito forte na sociedade. O voto do Bolsonaro parece que não muda. As pessoas que querem votar em Bolsonaro estão crescendo, tendem a aumentar. E muito convencíveis. E esse processo a gente já viu nas eleições dos Estados Unidos, de 2016, está aí o Trump presidente dos Estados Unidos. Que é uma preocupação estúpida, né? É um estúpido, né? Um ignorante, um cara... Um aventureiro. Nós teríamos essa versão no país. Um aventureiro. Então, aí você tem isso aí. Tem o Alckmin, que é um candidato que tem uma estrutura partidária grande, mas não tem densidade eleitoral hoje, porque há um desgaste grande do próprio Aécio Neves dentro do partido, do Alckmin. Mas é um candidato que tem uma estrutura forte, foi governador de São Paulo quatro vezes. Que o PSDB deixa ele livre? Você acha que ele consegue transitar livremente? Porque tem ali o João Doria Júnior, tem outros... Não, hoje consegue, porque João Doria Júnior quer ser candidato a governador de São Paulo. Não tem... O partido precisa de um espaço, de uma representação forte. E o Alckmin é um candidato palatável nesse grupo de centro. E tem uma história já aí, possuída, né? Ele tem um governador quatro vezes, não está tão enrolado nessas coisas todas, que está o Aécio, que tem outros membros, o José Serra dentro do partido. Então, hoje ele não tem dificuldade no partido para ser o candidato. O Rodrigo Maia, que quer ser candidato, mas também não tem nenhuma densidade eleitoral, pelo DEM, um partido com um grupo forte, mas que não tem o ACM em Salvador, que é o presidente do partido. Não inspira muita confiança o Rodrigo Maia também. Mas não é questão de confiança, é que não tem densidade eleitoral. Estou falando aqui da questão eleitoral, do que dizem as pesquisas hoje. Você tem Marina, eu sempre digo, eu gosto de Marina como pessoa, mas eu sempre digo que Marina é como a Copa do Mundo, aparece de quatro em quatro anos. Teve eleição, Copa do Mundo, Marina aparece. E sem muita representatividade. Marina é aquela espécie daquela pessoa que fugiu para a floresta e deixou, numa espécie de chapéuzinho vermelho, e deixou o lobo mau e engoliu o país. Marina é uma figura querida, mas é uma pessoa que é verdade isso. Ela só saiu do PT em 2009. Nós saímos do PT em 2003. Ela saiu em 2009, não foi por divergência do PT. Foi porque Lula escolheu Dilma como candidata para a eleição de 2010. E aí frustrou o projeto dela. Ela queria ser a sucessora de Lula. De Lula. E ela saiu. Então Marina é uma pessoa muito flutuante. Eu gosto muito dela. Lá na rede está a Luiz Helena. E tem esse discurso de ultra-esquerda, da revolucionária, da salvadora da pátria, é balé lá. Não, Marina nunca foi muito da esquerda revolucionária. Marina é uma pessoa lúcida do ponto de vista da relação pessoal. Mas é uma pessoa complicada para dar andamento nos projetos de mudança do Brasil. Marina teve complicações. Por que Lula não escolheu Marina? Porque muitos projetos que Lula queria do agronegócio, tudo a Marina embirrava dentro do ministério. Então não é uma questão... Hoje não existe essa questão toda ideológica. Você tem o Boulos, que tem isso aí, tem esse perfil de uma esquerda mais radical. Você tem os outros que a Manuela dava lá. O PCdoB de hoje é o PCdoB da turma do caviar. E que vai à mesa. É a turma que vai só você ver aqui em Aracaju. O prefeito de Aracaju é do PCdoB, casado com a maior herdeira do grupo empresarial do Sergipe da época. No mercado de negócio de Sergipe, na época, era a solteira mais cobiçada, naquele período de 2008. O Edvaldo foi bater na porta lá. Hoje mora na beira-mar, lá no Alpará. E transita bem com Albano, nos vinhos de Albano, na casa de Albano e dos ricos de Sergipe. Então essa história, na época de estudante, a gente ainda acreditava muito nessas coisas. Quando a gente vai amadurecendo na vida, a gente vai vendo que tem muita ilusão e muita mentira. Eu gosto de dizer sempre, olha, beleza, riqueza e santidade, depois de apurado, só fica a metade da metade. Quando você vê uma mulher muito bonita, muito produzida, com os photoshop, tenha cuidado. Quando você chegar em casa e tirar aquilo tudo, vai aparecer a coisa real. Santidade, eu vi isso. Eu deixei tudo, fui morar na Itália, em 95, querendo ser padre. Voltei correndo para não perder minha fé. Então vi que não tem essa santidade toda dentro da igreja, de padre, essas coisas todas. A vida me deu... Nem precisa ir para a Itália. A vida, é, sim. Claro, mas eu precisei passar por essa experiência. E riqueza é quando você vê alguém amigo bêbado contando muita vantagem de dinheiro. Tenha cuidado, porque só dá metade da metade. E, João, resumindo, esses novos movimentos aí não fazem diferença na vida política brasileira? Não, nesse momento as pesquisas não mostram isso. Porque esses candidatos que são oriundos desses movimentos não passam de 1%. Não tem nenhum, chega a 1%. Perfeito. Então não tem assim nada. Na realidade, nós vamos ter muito pouca mudança nessa eleição de 2018. Porque o que é que se apresenta aí? Você se apresenta a um eleitorado que em torno de 50%, 60% não quer votar em ninguém. Ninguém. Porque acha que todo mundo é ladrão. Isso é sério, né? Esse é o grande problema. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vamos falar isso. Vamos tomar uma água e daqui a pouco a gente volta para o último bloco de conversa com o ex-deputado federal João Fontes. Até já.